E aí rapazes, tranquilinho, chat, estamos aqui, here, our home, estamos de volta com The Bone Shaker, tá, a última vez a gente teve bastante sucesso, eu sempre tenho bastante sucesso com ela, ela como nossa, nossa campeã, existe outro campeão, que é esse brother. Eu acho que a gente pode tentar, concede dois no próximo turno, sementes, sabe, a gente consegue fazer alguma coisa com o Entoar, vamos tentar ele com a Stige, então, eu quero muito ver o que que, o que que eles fazem, por enquanto eu tô só testando tudo, tá, dá pra tu adicionar mutadores. Deixa eu me hidratar na base do café aqui, dá pra tu adicionar mutadores e botar coisas diferentes para os seus próprios, é, pra deixar o jogo mais difícil e tudo mais, mas eu vou fazer isso depois, depois que a gente entender, aí eu quero ir até o final, mas por enquanto vamos assim. Caralho, espinhos, causam mais um de dano, unidades, mais ou menos um de ataque, pô, vai ficar um monte de unidade com zero, velho. Iniciativa, concede iniciativa, atacantes das unidades inimigas durante um combate, outras aliadas no mesmo andar recebem um bônus. Caralho, e aqui tem Invocar, e aí, Entoar, mais um de ataque, é, porra. Mas as coisas com Entoar já são bastante deles, né, não são do... Nossa, eu queria muito testar isso aqui, velho. Mas isso aqui dá ferroada, eu vou pegar o de Entoar, vamos fazer... Eu vou pegar o de Entoar porque a gente falou no começo agora, pô, talvez a gente consiga fazer uma coisa com Entoar e tal. Então, vamos ver, vamos ver, eu nem leio, é super importante, seria ler o que tá acontecendo ali, mas não, eu não leio, eu simplesmente vou e meto louco no... Eu meto louco no, no, como é que é, no... Na parada e só vou. Aí, qual que é o rolê? Eu quero tá curando ele? Hum, nossa senhora, eu vou dar muito... Eu vou comprar muita carta. Aí eu posso... Só que seria ideal já ter outro bicho aqui, né, porque cada vez que eu fizer isso aqui... Ah, não, não é cada vez que eu fizer isso aqui não, é tipo, ele tem iniciativa também, né, por causa do encantamento, é isso. Nós vamos bater antes sempre. Posso dar um clean aqui. Vou tá comprando carta pra cacete. Tá, uma breve trégua. Eu vou entoar coisas aqui, só pra ele ganhar mais... Não sei por que ficou essa, essa lupinha ali. Vou botar essa galera aqui. Tipo, eu tô vendo ele ser muito explosivo, mas eu não tô... Eu não tô sabendo... Tipo assim, eu não sei se eu não tenho as ferramentas, tá ligado? Mas eu não sei como fazer com que ele dure mais tempo. Ah, mas ele não atacou primeiro agora. Agora quem atacou primeiro foi o brother. E agora, mais 10 menos 2 de vida. Restaura 2 de vida e unidades aliadas. Causa 2. Mais 4 de ataque. Espinhos 4. Afiar. Essa carta parece boa. Ah, vai, eu vou pegar. Mas tipo, eu não... Eu não sei se era o que eu queria pegar. 25 de dano e unidades de frente por causa de friagem. Vou pular por enquanto. Hum. Eu vou vir pra esse lado aqui, porque eu quero essa unidade aqui. Eu quero uma unidade desperte. Ela tem iniciativa também. Só que é foda, porque eles parecem ser... Essa galera de iniciativa parece ser muito bom varrer. Ó, nenhuma das duas é muito boa, velho. 3 de vida salgada. 160. Não posso aprimorar meu campeão, né? Eu quero aprimorar o Animus. Dá pra adicionar Perpétuo nela, mas... Não tô muito satisfeito com nada disso, pra ser bem sincero. Eu tava querendo conseguir, de repente, cartas de cura ou alguma coisa assim. Que daí eu vou entoando o Healing aqui no maluco, tá ligado? Os dois vão morrer. E a gente não vai coisar nada. Eu vou usar, né? Só porque eu preciso ir aumentando o ataque dele. Entoar vai ser sempre bom, porque eu sempre vou ir aumentando o ataque dele aqui, então. A iniciativa, aqui no começo, ela é muito boa. Ela é insanamente boa, só que, tipo... Se a gente for enfrentar um bicho com muita vida... Cara, a gente tem que ter um bulking de ataque muito maior, velho. Muito maior, pra conseguir fazer valer a pena, tá ligado? Com as sementes, se a gente conseguisse diminuir o custo das sementes pra zero, ia ser muito louco. Porque a gente ia, literalmente, comprar sempre todas as nossas cartas, tá ligado? Ó, mas olha só aqui. Ela vai morrer e ele vai perder 12 de dano. Não tem nem o que curar, né? Só pra entoar mesmo. Eu posso fazer isso aqui pra matar o maluco ali no fundo. Ó, mas tá vendo como ela ainda morre? Tudo bem que ela tem 3 de vida, né? Não tem muita escapatória. Quem atacou o primeiro foi ele? Ah, velho, não sei o que fazer, velho. Ferroada. Causa 3 de dano, move a unidade de alvo para frente. Cara, eu já tenho algumas ferroadas. Isso aqui pode ser interessante. Comprei um descarte 1. Praqueza Magia. Da próxima vez que essa unidade for atingida por um feitiço de dano, ela recebe novamente a quantia de dano multiplicada pelo número de cargas. Cartas zero são boas pra gente. Porque a gente vai, invariavelmente... Cara, eu não tenho muita carta que eu gostaria de duplicar. No entanto, eu tenho uma... Eu vou pegar um artefato, velho. Eu vou arriscar o artefato. Quando usar o terceiro feitiço do turno, todas as cartas ganham mais um de poder até o fim da batalha. Inimigos entram com friagem 2. A unidade toma 1 de dano. Por carga. No fim do turno. Acho que eu vou pegar essa. Talvez seja o que a gente precise pra, tipo, ir estacando as ferroadas e as coisas. Porque eu vou usar muita magia. Eu tenho muita carta zero, tá ligado? Ele faz uma parada brusca pra evitar o portal caótico que surge espontaneamente. Empurgui uma carta e ganhei outra. Pô, pode ser, velho. Eu vou expurgar... É agora um guardinha? Sabe? Qual o reino você alcançará? Desperta, eu acho. Consegue de generação 2 e espinhos 2. Adicione uma cópia dessa carta pilha e descarte. Eu vou coletar. Porque se eu conseguir fazer essa carta custar zero... Eu consigo gerar infinitas dela. E aí com infinitas dela... A gente vai castar infinitas coisas. E aí, é isso aí. Eu vou castar... Eu vou, tipo, literalmente cuspir toda a minha... Minha parada sempre, tá ligado? Ah, a gente tá enfrentando uma galera que tem varrer, né? Então... Vou botar a iniciativa aqui. Vou botar a semente nele. Já vou começar a entoar coisa aqui. Tá, tamo levando. Passa o turno. Vai. Cara, se ela não fizer nada... Eu vou deixar ela quieta ali, velho. Sinceramente. Mas eu queria entoar nela. Eu queria entoar, aliás, o bagulho. Ah, eu posso fazer isso aqui já. Que muito louco. Passa. Tô tomando mais dano lá, tá? Porque eu entoei o bagulho. Mas eu não vou atacar antes. Ah, ela atacou antes. Mas eu achei que, tipo... O que eu confundi com o negócio de iniciativa, então? Eu confundi alguma coisa com o negócio de iniciativa. Eu achei que eu ia ter iniciativa sempre. Menos seis só, tá de boa. Mais um de poder mágico. Só que o foda é isso, velho. Eu não tenho fucking... Nossa, ela me empurrou pra trás. Chorei. Eu não tenho... 10. Morto, pronto. Ela vai morrer. Não tem... Não tem o que fazer. Eu não tenho nenhuma carta suporte boa, velho. É só o meu campeão ali embaixo com 34 de vida. É muito pouco, velho. Eu tô achando que eu vou me fuder. Eu tô achando que eu vou me fuder. Eu vou deixar ele passar uma de graça pra cima. Eu preciso de regen. Um da final, tá. Ela tá morrendo e eu tô tomando 29 de dano. Como? Como eu tô tomando tão pouco de dano? Eu tô batendo 45 a cada tapa. Eu tô dando muito dano. Beleza, eu entendi isso. Mas ainda assim... Tipo, pra eu enfrentar o bicho final lá que tem 999, isso aqui não é nem um pouco suficiente. Espinhos e unidades aliadas causam mais um de dano por carga. E pode ser interessante com o que a gente tem. É um canalizadorzinho. Que doido. Pô, eu vou pegar isso aqui, velho. Oco desperto. É entoar, concede armadura 3. Cara, eu tô fazendo um bagulho todo de entoar ali embaixo. Eu vou fazer isso. Eu quero. Não preciso de comprar mais uma. Essa do... Esse maluco, ele é 2? É 2. Vou pegar esse aqui, então, velho. Modificar meu herói. Feitiços, campeões, né? Eu vou vir pra cá, então. Primeiro eu vou aprimorar meu herói. Vocês sabem como eu sou, né? Eu gosto de ficar... Indo sempre no mesmo rolê. 70 de vida, mais 2 de ataque. Concede iniciativa pra geral. Ah, é porque... É tá, entendi. Era o outro que concedia iniciativa pra geral. Remova duas cartas do seu deck. Removerei dois guardinhas. Eu peguei já a unidade aqui? Não. Eu vou querer, com certeza, um louco desperto. Golpe múltiplo, velho. Tipo, esse... O golpe múltiplo é sempre bom. Eu vou botar golpe múltiplo nele. E eu vou botar mais 25 de vida nele. Por que não? O que eu queria era ter pego os feitiços, né? Eu viajei. Eu queria ter pego os feitiços pra tentar zerar o custo da carta que eu consigo multiplicar. Mas vamos ver. Calma. Vamos na manhã. Não veio. Porque é isso. Isso aqui pode acontecer, né? Talvez não venha o oco. Aí eu ponho esse aqui também. E aí eu vou começar a castar... Eu vou poder literalmente castar a minha mão inteira. É o que eu vou fazer. Mais dois. Ele vai ganhar mais coisa. Faz isso. Faz isso. Faz isso. Faz isso. A armadura fica pro próximo turno. Eu devia ter botado ele na frente, né? Posso pôr ele na frente daí. E aí a gente vai criar um tanque malucaço, assim. Louco. Ele tá matando os dois. Que golpe múltiplo. Se eu fizer isso aqui, eu entro. Não, conta como entro. Ah, velho. Que filha da puta. A gente devia muito ter posto ele na frente. A armadura fica. A armadura fica, velho. Eu devia muito ter posto ele na frente. Muito ter posto ele na frente, velho. Imagina a destruição que a gente não podia fazer. Ah, não. Ah, não. Mas o oco aqui, ele tem espinho? Não, né? Mas eu posso adicionar espinho nele. Eu vou botar aqui atrás. Tá morto. Aí entoa. Entoa. Não tem mais mana. Não tem mais. 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 Muito bom. Tá. Tamo indo, tamo indo devagar. Tá morto ali. Vou inventar um monte de coisa aqui embaixo. Deixa eu... Ele já é muito tempo, eu posto ele na frente. 57 de armadura, brother. WTF? Ó. Ele tá morrendo. Não tá mais morrendo. 300 de vida. Eu não tô entendendo exatamente como essas coisas estão acontecendo. Confesso. No entanto, eu estou feliz que elas estão acontecendo. E eu vou me manter feliz que elas estão acontecendo. Porque, tipo, eu tô dando 300 de dano nele e sofrendo só 41. Nossa, ele... Eita, aqui é ele na frente. A gente entoa muita coisa. A gente pode jogar os espinhos nele também. Então, ali é ele na frente. Definitivamente é ele na frente. Regen 3. Não, não preciso de nenhuma dessas. Eu sinto que eu não preciso de nenhuma dessas. Dreno 3. Fraqueza magia. Oferenda 5 de dano e dano dos inimigos. E caso a friagem... Forte. Mas eu vou passar. Cara, eu não consigo lidar com cartas caras, velho. Não sei lidar com cartas caras. Vou vim pra cá de novo, velho. Só por causa disso aqui, ó. Daí eu consigo tirar o último guardinha. Eu acho que um desses feitiços de ataque... Ah, não. Só é duas. Um desses feitiços de ataque, eu acho. Ah, isso aqui é pra unidade de novo, né? Espinhos 3. Oxê. Tá. Tá bom. Aqui é o quê? Lá. Damn. Pregos de trilho dos Círculos do Inferno foram enfiados em uma pedra perto dos trilhos. Como se fizessem parte de um monumento. Na base da construção, um martelo com runas antigas inscritas. Você não consegue entender tudo o que elas dizem, mas parece falar da criação do pacto. Será que foi aqui onde nasceram os trilhos? Mas agora que o pacto está rompido, esses pregos não têm mais propósito. A maioria está encravada muito funda na rocha pra ser puxada. Mas os pregos dos clãs em Diabrado, Desperta e Gorda de Stigis são frouxos o suficiente. Prego dos... Caralho, velho. Consumir aplica Fúria 2 e dobra a armadura, é isso? Do Desperto, Consumir. Menos 1 a essas cartas. Que friagem. Vou pegar essa aqui do... É pelo resto do combate? Se for pelo resto do combate, é... É pimp demais, velho. E se for pelo resto do combate, eu vou achar animal, velho. Animal. Essa galera tem furtividade, né? Tá. Ó. Ó. Esse fica atrás, eu acho. Ele ficou maior. Tá. Não tem problema. Então, eu já vou usar isso aqui. Uau. Tá. Eu vou matar geral. Eu vou entoar isso aqui tudo, velho. É só uma pena que eu não tô entoando isso como... Calma, 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 calma. Vai na manha. Vai devagar. Tá. Aí, esse maluquinho vem na frente. Aqui, puxa esse brother pra frente, porque sim. Não faço ideia do que isso vai fazer, mas eu quis puxar ele pra frente. Ele vai fugir, não dá nada. Seria bastante dinheiro, mas não tem problema. Agora, ali em cima, eu preciso de proteção. Como eu vou fazer isso, eu não sei. Ele não dá dano, então não tem problema. Eu não preciso nem me preocupar com ele. No entanto, está tudo bagunçado. Eu vou entoar um monte de coisa aqui. E... 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 Aqui... 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 Certeza. Eu vou botar ele aqui, velho. Ele não vai fazer nada nele. Ele quando vir aqui só vai tomar a tapa da coisa, porque ele não tem dano. Então ele não vai machucar a nossa pira. Não tem problema. Ela aqui que não está fazendo porra nenhuma. Ela tem que matar antes de qualquer coisa. Esses espinhos nela aqui nem servem pra muita coisa não, velho. Uma breve trégua. Um alvo válido. Tudo bem, acho que a gente consegue entoar outras coisas. Mente... Semente... Uma curinha... Semente... Dano... É isso. No final, a gente já está vencendo. A gente já está vencendo, velho. Acho que eu não vou entoar nada. Só pra entender o que vai acontecer. Estou dando 500 de dano, velho. É, né? É puro. É na grosseria. Eu estou dando mais que 500 de dano, inclusive. Por causa que ele está regenerando. Ele tem vampirismo. É só na grosseria mesmo. É porque eu encho muito o ataque e bato na grosseria. É isso. Congela uma carta na sua mão. Pode ser, na real, velho. Pode ser, eu aceito. Agora eu vou vir pra cá. Eu quero mexer em alguns feitiços. Tem outro artefato. Unidades custam menos 2. Usaram feitiço causa 2 de dano a uma inimiga. Meu, unidades custam menos 2. Meu Deus do céu. As minhas unidades agora são todas de graça? É isso. Agora eu quero resetar. Trocar ofertas. Yes. Pronto. Meu Deus do céu. My brother. Eu quero gastar mais. Eu quero expurgar a carta, velho. Eu acho que eu quero expurgar, tipo, essas lanças agora. Ah, eu posso expurgar mais. Agora eu vou começar a comprar aquela carta de espinho sem parar. E ela vai sempre custar zero. Uma máquina arcana espreita através das neves. Braços mecânicos e controles em vários estados de ruína. O amplo arreio do centro parece ter contido algo vagamente familiar. Mas você não consegue dizer o quê. Próxima entrada do trem tem um painel de controle metálico. Parece relativamente pouco usado. Limpo até estranho. Quando você avança em direção a um painel, zune... De volta à vida em um único botão e o ícone. E pressionar o botão, claro. Vamos criar uma carta. Qual direção você move? Cura, eu acho, né? Ondas suaves. Qual direção? Acender, descender, puxar. Descender. Aumenta a compra de cartas. Receba a magia antiga. Ih, meu Deus. Eu não vi o que é. Só foi direto pro meu deck. Eu nem vi o que é. Cadê a magia antiga? Restauro vindo de vida. Derruba a unidade. Move para o fundo do andar de baixo. Compre mais uma no próximo turno. Meu Deus, a encarnação do mal? Não, então calma. Então ele é parceiro nosso, não? Usando poderes desconhecidos e antigos. Arcos em volta. Fragmentas divindadas para impedir seu avanço. Encarnação do mal? Pecado da falha. Estilhaço. Maligno iminente. Estilhaço maligno devastador. Como se ele é do mal? Ele não é nosso. Olha a música, chat. Ele não é parceiro? Tá. Então as minhas minhas custas estão zero. What the fuck? Aqui. Aqui. Só vou usar para, tipo, entoar, tá ligado? Por que minhas... As minhas cartas ganharam coisa. Não pode atacar. Não pode ser danificado ou mirado de modo algum. O que que tá acontecendo? É a coisa dele? Por que que as minhas cartas estão aumentando? Meu Deus, eu não vi o que eu peguei. É isso mesmo? Eu não sei por que ele tá... Por que que as minhas cartas estão aumentando de coisa. Eu acho que é alguma coisa dele. É isso aqui, será? Nossa senhora, que difícil, velho. Eu espero que elas não se mantenham assim, velho. Se elas se manterem assim, eu me fodi. Se elas se manterem com esse... Caralho, se elas se manterem com esse negócio a mais, eu me fodi, brother. Ai, meu Deus, burro, né? Devia ter lido a parada. Entoar. Concede mais um aos feitiços da mão. É, e fica. Caralho, velho. Ai, meu Deus do céu. Tem como derrubar essa unidade? Tipo, ela não cabe aqui embaixo. Então, não tem como derrubar ela, né? Eu tô com medo de descobrir. Porque acho que se eu descobrir eu vou me foder. Opa, pessoa errada. Ah, não. Pessoa certa, pessoa certa. Eu tinha que botar ali mesmo. Nossa senhora, velho. Ele counterou meu deck, velho. Ele counterou meu deckzão mesmo, velho. Na cara de pau. Carta adicionada. Estorvo da con... Expurgar. Sua pira toma 3 de dano. Então, se eu expurgar alguma carta... É isso? Minha pira toma 3 de dano? Ah, tá. Não é possível mover pra frente. Eu tava curioso pra ver o que ia acontecer. Pô, vivo. Que puto. Caralho, cara. Fui counterado, não percebi. Mas também eu fui burro, né? Eu fui lá e continuei castando. Eu devia ter lido o bagulho. Acho que é essa aqui, né? É. Não vou fazer nada aqui. Vocês estão vendo isso, chat? Vocês estão vendo a quantidade de carta que a gente tá criando. Que... Que... Não vai perder nada de dano aqui. Ah, que pena, velho. Eu cheguei ele a tomar aqui. Eu curei ele e desci. Curei ele, velho. Curei. Curei ele pelo puro desrespeito, velho. Pra ele ficar bem ligado. Bem ligado no que eu tô fazendo, tá ligado? Só pra ele entender o quanto nós estamos aqui... Desperdiçando carta com nada, velho. Agora fudeu. Porque eu acho que o próximo bagulho dele é esse. Não vou castar nada aqui. Infelizmente. Não tem entoar aqui, né? Não tem porque eu ficar fazendo isso. Onda final. Tá, fechou. Agora é aqui. É só aqui. Ele já tá morrendo, já. Eu devia ter dado magia antiga aqui só pra ver o que ia acontecer. Eu tô morrendo aqui. Em 17 espinhos e 77 de armadura. Mas eu tô matando ele. Vamos ver. É na grosseria. É na pura grosseria. Esse maluco é na pura grosseria. Me assusta um pouco, confesso. Me assusta... Me assusta de leve. Descarta sua mão. Transfere friagem. Tá de boa. Eu quero espaço. Eu quero espaço porque eu quero botar aquele bichinho pequenininho que a gente tem atrás do nosso... Pronto, bichão. Tem... Cara, o que a gente quer fazer? A gente pode... Calma. A gente pode fazer o seguinte. Vamos... Vamos full ele, né? Sensão de vida. Sensão de vida. Remover duas cartas do deck. Eu vou remover... Eu vou remover do deck, velho. Vamos remover ela, eu acho. Não acho que ela esteja ajudando muito. Talvez uma agente antiga. Eu tô preocupado com esse derrubar a unidade, tá ligado? Deve dar pra fazer umas coisas muito loucas, mas eu vou tirar. Só porque eu não tô confortável. Eu vou duplicar uma carta. Podia duplicar outro oco, né? Mas eu quero muito duplicar essa carta aqui, velho. Eu vou duplicar essa carta aqui. Talvez seja greedy. Talvez. Entretanto, foda-se. Nós estamos aqui pra zoar. Estamos aqui pra meter o louco. Nós estamos aqui pra brincar. E com o deck como tá agora, eu acho que vai ficar engraçado. Então eu vou pôr ele. Eu vou pôr ele. Aqui. Tá? Eu vou puxar isso aqui e gastar toda a minha mana. Tcharam! Eu não puxei o que eu queria. Que era o bichinho pequenininho, mas não tem problema. Eu já vou começar a encher esse maluco de espinho. E eu vou começar a entoar pra caralho aqui embaixo. Meu Deus do céu. Acho que eu não vou me preocupar com dinheiro, sinceramente. Aqui é o bichinho dos espinhos. Então agora esses espinhos aqui, em teoria, vão dar dois de dano, cada um deles. Só pra garantir que ele vai morrer. Não sei. Puxa ele pra frente. Põe isso aqui aqui. Põe fraqueza, magia, quem sabe nele. Dá dano, dá dano. Congela qualquer coisa, é só entoar mesmo. Nossa, eu tô... Meu Deus do céu. Ele tá aumentando o poder mágico, né? Ah, ele só faz isso três vezes. Ah, que pena, velho. É... Tá dando 30 de dano, né? Cada ataque que ele sofrer. Nossa. Ele vai passar. É baralho pra lotar contra a boss, não pra lidar com o horda. Isso que é foda. Olha isso aqui. 82. A pira vai tomar um daninho, velho. Ah, ou eu posso dar umas ferruadas aqui. Eu consigo dar 13. É, não é muito dano, não, velho. A pira vai tomar um daninho, não tem problema. Eu acho que eu prefiro... Continuar brincando aqui. Ah... Toma. Toma. Toma, agora tá tudo morrendo aqui embaixo. Easy. O negócio é matar todo mundo sempre aqui, ó. É levar todo mundo sempre na loucura aqui. É, nossa senhora, cara. Vai... Como é que ele não tá morrendo, meu Deus? Me explica isso. Breve trégua. Breve trégua é o caralho, né? Vou matar aqui, velho. Não breve trégua nenhuma. Onda final. Ele já deve tá morto, né? Meu Deus, perdeu... Tá perdendo um de vida, velho. Não vai nem chegar na vida dele. Ele tá tomando 82 de dano cada vez que ele ataca. Nossa senhora. Massa. Caralho. Comprei mais uma a cada turno. A gente já tá comprando tanta carta, cara. Vem, vai. Entoar, concede uma armadura. Eu sempre, tipo, tento militar... Militar. Me limitar a 20 cartas no deck. 20 cartas sempre me parece o bom. Tá, peraí que a gente... O que a gente pode modificar? Que vai ficar massa. A gente pode modificar... Sementes. A gente tem como duplicar alguma carta? Duplique é uma carta, sim. Eu vou vir pra cá, então. Eu vou ver os artefatos que ele tem aqui. Concede mais duas cargas de friagem. Aplica a tor do ar 3 e fraqueza corpo ao corpo 1. Usa unidades inimigas no andar de baixo na primeira onda do combate. Sim. Esse aqui é pra duplicar? Duplique qualquer carta sua. Calma. 25. 10 de ataque. É só essas que podem ser usadas? Cara, eu vou, então... Acho que eu vou duplicar ele. Vamos ver duas cartas. Eu vou remover essa lança. E só, eu acho. O resto é zero? Meu deck todo custa zero, cara. Que bizarro. É isso, vai. Vamos. Acho que é boss agora. Vai dar muito bom, vai dar muito ruim. Golpe múltiplo 2, 9. Meu Deus do céu, velho. A primeira carta de feitiço jogada. A cada turno recebe consumir. Chorei, hein? Tá. Aqui. Ele na frente. Ele atrás. Compramos o combo inteiro. Consome essa. E aí, ferroada, ferroada, ferroada. Com ele aqui atrás. Eles estão tontos. Se eu não me engano, tontos eles nem sobem. Ou eles sobem? Eles sobem. Tá. Eu posso botar ele aqui também. Matar geral aqui. E agora eu tenho que começar a entoar aqui embaixo. Tifão de energia. Eu posso pôr isso aqui aqui também. Tenho duas. Tenho que começar a entoar aqui embaixo. Eu vou ter que fazer um... Um meio a meio aí. Eu tenho que entoar embaixo e entoar em cima. Põe uma criatura a mais. Isso aqui é um feitiço? Não precisa fazer isso aqui. Não. Eles ainda tem que consumir. Tá. Tá todo mundo morrendo menos esse maluco aqui. Eu vou só matar ele. Aprendo o ar aqui embaixo de novo. Aqui não. Tá todo mundo morrendo. Tô tentando que a... É verdade. Tem isso aqui. Tanto que a pira não morra... Tanto foda. Essas cartas são muito difíceis, velho. E elas não contam no bagulho de consumir. Brutal. Essa carta, ele é meio contra... Contra essa carta que eles estão botando na gente. Porque... Essa galera vai subir tudo, velho. Que tristeza. Pelo menos custa praticamente tudo zero. E aí eu consigo... Eu consigo... Castar e ainda castar os negócios de lesão. Tá. 99. Beleza. O deck leva um tempinho pra tipo... Chegar onde ele tem que chegar. Tá tudo morrendo aqui. Ótimo. Use essas paradas aqui. Põe um espinho aqui. Gera outra. Mais dano. Oito. Tá os dois morrendo. Fechou. Tá os dois morrendo. Fechou. Esse é o tipo de controle que a gente tem que manter. Apesar daquela carta de healing agora. Não sei se eu sem querer coisei ela. Eu posso castar essas duas já. Cara, eu vou consumir uma semente. Vou ser bem sincero. Entoa. Entoa. Eu vou entoar umas coisas aqui. Uma coisa só. Só pra dar uma armadurazinha a mais pro bicho ali. Nossa, o bichinho tá na merda. Coitadinho. Agora eu vou consumir uma ferroada. Vou consumir um ataque divino. Ele tá morrendo. Eu espero que eu não tenha consumido a minha carta de coisa sem querer, velho. Onda final, tá? É agora ou nunca, então. Beleza. Tá todo mundo morrendo e ele tá perdendo só 240 de vida. Cara. Talvez a gente perca, hein? Vamos ver. Dependei muito das cartas que vêm na minha mão agora. Literalmente na última, velho. Literalmente na última carta. Essa carta tá muito forte, né? Ela tá aqui múltiplo, cheio dos negócios. Ela tá forte pra caralho. Eu subestimei o nosso oco. Nosso o oco. Foi perto, velho. Foi mais perto do que eu gostaria, velho. Mas funcionou. Mas deu boa. Hell. Arruba. Coração que não está mais congelado. Fogo nessa porra. Vamos meter o loco no céu. E essa galera do céu aí é tudo merda. Tá, fechou. Quase, quase último nível. Quer dizer, eu não sei se os 9 é o último nível. Tô doido. Outro caralho cutuluzão desbloqueou o campeão exilado deste clã. Agora você pode iniciar uma partida com esse campeão. Só a carta inicial, tá? A gente já sabe o que a gente vai fazer, né, chat? Mas já sabemos o que nós vamos fazer no próximo episódio. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse episódiozinho. Se você curtiu, não esqueça de dar like, escrever e compartilhar com todos os seus amigos. É nóis demais. Tamo juntas. Espero que vocês estejam gostando da novelinha nova. Eu estou gostando muito de fazer, porque eu amo esse jogo. Vocês estão bem ligados no que vai vir no próximo, né? Olha aí, velho. O Mind Flarezão, meu. É nóis. Quem é bem? Descanse bem. Aproveita o seu finalzinho de dia. Tô ao vivo todo dia lá na roxinha. Tudo dragão de espaço. Quem é bem? Abraço. Não, calma. Não é abraço. É Space Dragon. I'm going dark. I'm going dark.